No Brasil, esse 1º de maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros três meses deste ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desde o início do nosso governo, já foram 2,190 milhões de empregos de carteira assinada. Nesse 1º de maio, é dia de comemorar também a valorização real do salarismo, que voltou a subir acima da inflação. A valorização de todos os salários, das mais diversas categorias profissionais, que também foram reajustados acima da inflação. O aumento de mais de 11% no rendimento médio dos trabalhadores e das trabalhadoras em 2023, um recorde histórico. As políticas públicas, que em pouco mais de um ano tiraram 24 milhões e 400 mil homens, mulheres e crianças do pesadelo da fome. A reforma tributária, que vai baratear os preços dos alimentos, que o governo do presidente Lula está negociando com o Congresso. A igualdade salarial entre homens e mulheres, que exerce as mesmas funções. Trabalho igual, salário igual. A isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. E o compromisso de chegarmos em 2026 com a isenção para quem ganha até 5 mil reais. A proposta que encaminhamos ao Congresso, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia. O lançamento do programa Acredita, o maior programa de crédito da nossa história, é crédito imobiliário para a classe média que sonha com a casa própria. Crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e condições altamente favoráveis para a renegociação de suas dívidas. Crédito para quem está inscrito no Cade Único e deseja começar um pequeno negócio, por menor que seja. Crédito para quem mais precisa, porque nosso governo tem fé no Brasil e no povo trabalhador brasileiro.